Hoje você vai aprender, hoje você vai compreender que às vezes a história é uma ficção. Então hoje nós vamos analisar alguns quadros do período renascentista e você mesmo vai comprovar que a história oficial, que você veio de um macaco vegano, pode ser que não seja real, que você veio do Big Bang, de um sopão primordial, pode ser que não seja real. Às vezes o livro que está na sua casa, a Bíblia, pode ser que seja a fonte correta. Então hoje nós vamos falar sobre esses assuntos. No final desse vídeo, está entalado, está entalado, eu tenho que desabafar algo com vocês, mas é extremamente importante você entender a mensagem do vídeo de hoje. Peço para você deixar o seu like, a semeadura do canal é o like. Quando você deixa o like nesse vídeo, quando você assiste até o final, o algoritmo do YouTube, o algoritmo EAI, qual vai ser? Ele compartilha o meu vídeo, tá? Para mais pessoas. Se inscreva, se não é inscrito e gosta desse tipo de trabalho. E o meu trabalho, para você remover as amarras do sistema, está com 50% de desconto. Tem o meu contato pessoal, tem o link aí na descrição, tá? Bom, eu vou passar agora para a tela do computador e nós vamos analisar algumas fotos aí, tá? Primeiro é um quadro, né, à sua esquerda, chamado Arco de Constantino, com o Coliseu de Roma, tá? Foi feito em 1745, tá? Que é praticamente a retratação do Coliseu de Roma, tá? Foi quando ele foi feito, né? Estima-se que foi feito em 1745. Tá, e do nosso lado direito aqui, nós temos uma foto desse mesmo Arco de Constantino, tá? Então, do lado esquerdo, nós temos aqui uma... Do lado esquerdo, nós temos uma pintura. Do lado direito, nós temos uma foto, tá? E o que é importante você entender nesses dois aqui, tá? Quem será que percebeu a diferença? Bom, praticamente, tá? Há pouco tempo atrás, tá? Na época de Roma, do Império Romano, né? E não só do Império Romano, mas principalmente do período renascentista, que estamos falando aqui agora, tá? Você vê que a estatura aqui, ó, do ser humano, ela tá batendo aqui a coluna. Exatamente a coluna, tá? As quatro colunas principais do Arco de Constantino. Então, em 1745, numa retratação, você vê o homem batendo na coluna. E no ano de 2021, 2020, tá? Você vê que o homem tá menos da metade da coluna. Ou seja, num período de 245 anos, né? O homem perdeu 2,5 vezes a sua estatura. Muitas pessoas vão dizer assim, Ah, Humberto, pode ser que o pintor, ele ficou inspirado e simplesmente decidiu ressaltar os seres humanos ali. Quando ele, se o pintor realmente desejasse ressaltar os seres humanos, ele traria os seres humanos mais pra próximo da frente da tela, pra retratar com características o ser humano ali. Só que, você vê que o pintor, ele não é um amador. O cara que fez esse quadro, ele fez uma réplica perfeita do Arco de Constantino. Perfeita. E você vê que ele conhece as dimensões. Porque pra você fazer o Arco de Constantino, você tem que conhecer as dimensões, né? Ele fez as dimensões, os detalhes, inclusive os seres humanos ali com as roupas características da época. E você vê nitidamente que a estatura humana é próxima ou igual a 4 metros. Enquanto que no ano de 2021, nós temos um ser humano com uma média de 1,60, 1,80, no máximo 1,92 metros, tá? Então você vê que houve aí um decaimento da altura do ser humano. Decaimento esse que no último slide aqui nós vamos comentar que você vai ficar horrorizado, tá? Então isso é pra você poder entender. São apenas 276 anos da pintura do quadro, tá? Para a foto atual, 276 anos. E o fator de altura e decaimento do ser humano abaixou duas vezes e meia, tá? Então você vê que alguma coisa tá errada. Às vezes a história oficial, tá? Tá um asterógeno, uma clatera do tamanho que falta ser preenchida. Por que que os seres humanos, segundo o Netgear, o Discovery Channel, qualquer grande mainstreaming, fala que o futuro da humanidade é ficar mais alto? Então os seres humanos cada vez mais estão ficando mais altos, não mais altos. Mentira, mentira. O ser humano cada vez mais fica mais baixo. Começou lá com Adão, 60 metros de altura. Altura essa dos anjos. Tivemos a era pré-diluviana, que eu vou falar altos no final do vídeo também. E aí foi só decaindo. Decaindo a pouco nós vamos ter 60 centímetros de altura aí, fica esperto. Então simplesmente é uma lacuna que em 200 e poucos anos a estatura humana diminuiu. Aí nós temos aqui o seguinte, nada justifica essa discrepância de tamanho. E nenhuma lacuna pseudo-científica ou pseudo-ciência é capaz de explicar isso. Não adianta falar do macaco vegano. Não adianta falar de reencarnação, de Big Bang. Não adianta inventar nenhuma lorota. Nada consegue explicar o porquê há 276 anos o ser humano tinha 4 metros. E há pouco tempo atrás agora o ser humano simplesmente tem 1,80 metros. E aí eu comecei a pegar os quadros renascentistas da época para me averiguar o tamanho dos seres humanos. E de fato a estatura humana é muito maior do que a atual. Quando você pega, por exemplo, eu até coloquei aqui um exemplo, tá? Mas quando você pega assim, comparação, quadros renascentistas com monumentos históricos, você vai perceber que a discrepância do tamanho é muito grande. É exatamente isso aqui que você viu, ó. Você pega um quadro renascentista e o ser humano está batendo como referência num ponto. E na foto ele está menos da metade. E você começa a perceber que no período aí de 400, 500 anos atrás, até estourando 276 anos atrás, o ser humano tinha 4 metros de altura. O que aconteceu? Eu não sei. Macaco vegano não explica, Big Bango não explica. E aí vamos lá, vamos continuar. Nós temos aqui uma estátua de Hércules e o Coliseu aqui atrás, tá? De Giovanni Paolo, tá? Uma pintura que foi feita no período renascentista, tá? Que foi retratada aqui o Coliseu, Roma. E nós temos também esse obelisco aqui que eu vou detalhar ele ao longo desse vídeo, tá? Então o que é interessante você entender aqui? Olha só, se a gente partir do pressuposto que o ser humano tem 4 metros de altura, que esse pintor aqui que fez um excelente detalhe, né? Um excelente detalhamento aqui da pintura, que esse cara realmente fez os 4 metros aqui, que não é trollagem épica. Se realmente nós considerarmos 4 metros, nós chegaremos aqui que o ser humano com 4 metros, tá? Aqui ele tá agachado, por isso que eu coloquei uma marcação vermelha. E se ele tivesse em pé, seria uma marcação laranja, tá? E aí acontece o seguinte, uma marcação laranja ele teria 3 a 4 metros, mas a estatura, a estátua do Hércules, ela é maior, muito maior do que isso. E muitas vezes as estátuas da Grécia Antiga e de Roma são estátuas fiéis aos tamanhos e proporções, tá? Muito bem detalhadas. E você vê que a estatura de Hércules aqui é por volta de 6 a 8 metros. Isso condiz exatamente com o início de um período pós-diluviano ou pré-diluviano, tá? Onde nós temos aqui os filhos de anjos caídos, né? Num processo de hibridização, que eram considerados como os gladiadores gloriosos de sua época. Por exemplo, o Hércules era um desses, gloriosos de sua época, tá? E você vê a estatura de um leão, até coloquei aqui, ó. Você pega, por exemplo, uma pesquisa, qual que é a altura de um leão? Aí você vê na pesquisa, aproximadamente a altura de um leão, de 60 a 90 centímetros de altura. Ele é comprido, forte, musculoso, mas o leão tem 90 centímetros de altura. E a retratação aqui mostra um leão de 2,7 metros, se a gente considerar aquela outra foto como referência. De altura muito maior do que o que é nos retratado. Isso condiz também com o período da era pré-diluviana, onde, né, existia o gigantismo devido à pressão atmosférica ser mais forte e ter mais oxigênio, tá? E outra coisa, a densidade dos ossos naquela época era muito mais resistente do que hoje, tá? Porque com a pressão atmosférica mais forte, era necessário ossos mais rígidos, tá? Então você vê, por exemplo, aqui a estatura de Hércules de 6 a 8 metros, tá? E a coisa vai ficando estranha. Aí muitas pessoas vão chegar e vão falar assim, Humberto, você não viu essa portinha aí no obelisco, não? E essa portinha aí? Na verdade, muitos quadros, eles começam a passar alguns retoques pra não chamar atenção. Por exemplo, tá? Eles começam a... Por exemplo, pra que vai ter uma porta no obelisco? Pensa comigo, um monumento puramente de pedra, só tem pedra ali, pra que teria, não só uma, mas tem duas portas, em proporções diferentes? Olha pra você ver o tamanho dessa porta, olha pra você ver o tamanho da segunda porta, e olha o tamanho aí das janelas, tá? Tudo em proporções diferentes. Parecendo que o cara que fez esse quadro numa perspectiva real, tá? Não foi o cara que fez essas portaiadas todas, porque uma porta aqui, ela tem um certo tamanho, e aqui tem um tamanho bem menor, né? Não tem um certo padrão de janela. Quando você pega as colunas de Alameda de Hércules, tá? Que foi uma contemplação ao Nephlin, aos Liburins, tá? Você vê que a coluna de Hércules não tem porta, não tem nada disso, né? Então você vê que houve aí, sim, algum acréscimo por trás disso, tá? Inclusive, grades, por exemplo, no período renascentista, usar grades aqui em cima eu acho difícil, né? Só você lembrar que a idade do ferro, a idade do ferro não, a era industrial, que seu ex-abu trabalhou, por exemplo, não existia equipamento de proteção de segurança, não existia segurança do trabalho, os caras trabalhavam ali, mas eu fico decepando a mão e os dedos. Então grade era luxo, né? E quem iria fazer a manutenção desses obelhiscos eram seres humanos qualquer, era a Halé. Então simplesmente não faria sentido ter grade ali. Atualmente sim, mas no passado não. Então você vê que houve um acréscimo aqui. Mas isso não inculgue o fato de que os seres humanos de 4 metros de altura, um leão de 2,7 metros de altura e o Hércules de 6 a 8 metros de altura, tá? E aí nós chegamos em um outro quadro antigo, renascentista, tá? Que também deixa aí algumas mensagens subliminares para nós podermos interpretar. Acredito que o pintor, o autor, que fez essa retratação, inclusive essa figura aí, esse quadro, de fato, é de um local que existiu no passado, hoje em dia eu não posso garantir, mas de fato no passado existiu. E aí ele coloca aqui a retratação fiel aos seus tamanhos, né? E logo de cara você vê que o ser humano aqui, ele, né, se considerarmos o período do ano de 1700, renascentista, que o ser humano tinha 4 metros de altura, você vê que esses que eram considerados como gloriosos de sua época, tinham por volta de 6 a 8 metros, né? Então você vê que eles tinham por volta de 6 a 8 metros. Você vê no início dessa pintura, desses monumentos aqui, eu não cheguei a colocar, mas essas 4 pilastras de sustentação da Terra, ok? Você vê que os anjos aqui em cima, tá? Como se fosse a iluminação do mundo, tá? Então você vê os anjos aqui em cima, os seres humanos de 6 a 8 metros e, né, a outra geração de 4 metros. Você vê as águas em abundância e aí a coisa discrepante aqui é o seguinte, tá? Você vê muita água e você vê que tudo que está aqui nesse círculo aqui, os cavalos, os seres humanos, todos eles estão desesperados. Existe um homem aqui que não está desesperado, provavelmente pode ser até Noé, mas todos os outros aqui estão puramente desesperados, ocorrendo, os cavalos estão desesperados, estão nervosos, o cara está tentando controlar o cavalo e muita, muita, muita água, muita água e, ao que parece, destruição, né? E aqui é retratado, eu acredito, como as águas do dilúvio e a borda aqui é o firmamento, tá? Aí você pode falar, mas é para você fazer uma piscina, você precisa de uma borda, concordo com você, você tem toda a razão. Só que você poderia fazer essa piscina afundada no chão em vez de ir para cima. Você poderia representá-la de qualquer maneira. Agora, com uma borda simétrica, branca, contornando toda a piscina, já começa a ficar um pouco suspeito quando você olha anjos na parte de cima, seres humanos de uma grande estatura no meio e seres humanos pequenos na estatura de baixo. Então, realmente, você tem tantas evidências ali que você começa a questionar. Então, você vê o ser humano com 6 a 8 metros, os anjos lá em cima, e os seres humanos de 4 metros, tá? E aí, qual que é a conclusão que a gente chega sobre isso, tá? Que eu quero falar para vocês e depois eu vou falar aqui o meu desabafo para vocês que realmente é uma coisa que eu preciso falar, tá? Bom, olha só, a conclusão é o seguinte, a estatura humana e longevidade, tá? Olha só, tentativa de desenfrear, de enfraquecer o corpo humano, tá? O que é isso aqui que eu escrevi aqui no passado? Olha só, vamos lá, eu vou até deixar um pouco quadro de lado e aí eu vou explicar para vocês aqui. Vamos fazer uma conta muito simples, tá? Adão e Eva, né, eles comeram do fruto proibido, né, cujo Lúcifer, que era querubim, tá, foi lá e tentou Eva, Eva tentou Adão e foi uma maçã, né, segundo as tradições aramaicas, judaicas, hebraicas, tá? Era uma maçã dourada, não era nada disso que você está pensando aí não, tá? E aí simplesmente, né, com a adventa do fruto proibido, o ser humano passou, né, a entender o que é o bem, o que é o mal e a espiar o mundo do pecado. Adão não foi feito para morrer, não foi feito para sofrer, Eva não foi feita para morrer, não foi feita para sofrer, nenhum deles nem conhecia a dor, né, e aí vindo a, como Deus disse em Gênesis, foi feito túnicas de pele, né, eles adentraram numa dimensão mais pesada, tá? Então Adão e Eva, lá na, na, no Jardim do Éden, segundo alguns contos judaicos e livros pseudo-apócrifos da Bíblia, diz que Adão e Eva tinham uma estatura condizente com as estaturas do anjo. Então os anjos, e Adão e Eva tinham a mesma estatura, exatamente a mesma estatura. E qual que é a estatura dos anjos, né? E se você pegar como referência bíblica, como o livro de Anoco também, você vai perceber que os anjos tinham 60 metros de altura, tá? Que é conivente a um prédio de 20 andares, para você ter mais ou menos uma ideia do que que é, né? Então assim, é uma grande, né, é uma grande altura. Então Adão e Eva, né, tinham 60 metros de altura, não se sabe se eles saíram do Jardim do Éden e atracaram na terra com 60 metros, ou se já começou ali a reduzir o tamanho, não se sabe, tá? E aí nós tivemos, né, Adão e Eva com uma estatura muito grande. Depois nós tivemos o período da era pré-edluviana, onde Caim, por exemplo, começou a criar cidades, a desenvolver uma grande civilização com avanços tecnológicos, aos quais eu vou preparar um conteúdo para vocês ainda, tá? E aí simplesmente tinham seres humanos de grande estatura ali na era pré-edluviana, ali, num período onde Adão e Eva se multiplicou, tá? Noé, tudo aquilo ali se multiplicou. Só Caim vem antes de Noé, tá? Noé vem depois. A gente marca a metade da humanidade com Noé. De Noé para frente, era a pós-edluviana, tá? Já é uma... Já Noé é mais Pangeia, é terra. Da era antes de Noé, o nome da terra nunca foi terra, era Pangeia, tá? Tudo aquilo ali, o Brasil, por exemplo, não tinha nome de Brasil, mas tinha grande tecnologia, cidades voadoras, tudo isso eu já venho discutindo com vocês aqui. Mas o importante é falar nesse vídeo é o quê? Serumano tinha uma grande estatura. Estima-se que na era pré-edluviana, tá? Eu coloquei aqui 20 metros, mas estima-se que é entre 8 metros, 12 metros, 16 e 20. É porque como encontram tantos ossos de estaturas diferentes, que eles já não sabem mais identificar qual período é qual. E como tudo é censurado, a pesquisa fica cada vez mais difícil. Mas a gente vai estipular aqui, tá? Uma conta básica, que na era pré-edluviana o ser humano tinha 20 metros. Então, já que decaiu aqui de Adão e Eva, segundo o livro de Jazar, segundo o A Cagar dos Tesouros, que foi escrito, é um pseudoepígrafo da Bíblia, fala que os seres humanos, os anjos temiam os seres humanos, e com a queda de Adão e Eva, os humanos passaram a temer os anjos. Isso pode ter referência à estatura também. Então, aqui nós consideramos que o ser humano tenha 20 metros de altura, tá? Da era pré-edluviana. E aí, o mal se multiplicou na Terra, Deus mandou o dilúvio, né? E tudo foi abarrido, foi resetado. Tudo. O planeta que se chamava Pangeia deixou até de ser chamado Pangeia para virar Terra, né? Inclusive, o nome Terra... Por que o planeta Terra chama Terra e não chama Água? É porque eles sempre consideravam, no passado, que a água na superfície era pouca. Não era tanta como é abundante hoje em dia. O que aconteceu foi que cada vez mais a água vai cobrir na Terra. Isso tem a ver com o processo que Deus faz de limpeza e purificação. Ou Deus, ou seres aí das trevas. Eu não faço nem ideia quem mexe com essas coisas, não. Mas aí nós temos o quê? A era pré-edluviana, né? Que praticamente... O ser humano tinha 20 metros. E após isso, dilúvio, noé, que foi a última descendência, todos os outros que vieram passaram a ter uma estatura entre 4 a 8 metros, tá? Que é praticamente essa estatura aqui que eu venho defendendo com vocês, né? Seus humanos, após o período da era pós-edluviana, seus humanos tinham uma estatura aproximadamente de 4 metros de altura, tá? E aí, passou-se os períodos, né? Passou-se os tempos, grandes eventos aconteceram, a guerra entre mundos do ano de 1900, né? Que você nunca vai ter essa referência aqui, se eu vou trazer ninguém atrás, né? Então muita coisa aconteceu. E o ser humano novamente perdeu a sua estatura, passando a ter no máximo aí 1,60m, 1,80m, 2m, tá? Bom, falado disso, o que eu quero que você entenda? Olha só a estrutura, a estatura humana através desse gráfico aqui. Vê se o fruto proibido de Lúcifer realmente valeu a pena. Não só o fruto proibido, mas vê se os anjos terem enamorado das mulheres, lá no início de Gênesis, Gênesis 6, vê se valeu a pena os anjos enamorados das mulheres repassarem, porque os anjos repassaram o conhecimento aos homens, né? Isso é dito, está tendo a parte mesmo na própria Bíblia. Então, vamos ver, né? Você tem, lá no começo do início da humanidade com Adão, um ser humano de 60 metros. Hoje nós temos 1,80. E se você fizer uma projeção em escala desse gráfico, pode ser que daqui a 100 anos o ser humano tenha 60 centímetros de altura. Eu não estou brincando com você. Não se trata de evolução, mas de uma mudança de hibridização do DNA humano, as quais são censurados de poder falar aqui. Então você vê que, né, começou com 60 metros e hoje está com 1,80. Praticamente mais do que 30 vezes menor, né? E outra coisa, a longevidade, apesar de Adão e Eva não ter sido criado para morrer, né, longe disso, Adão e Eva, né, eles, após o pecado principal, terem comido o fruto proibido, eles passaram a espiar até mesmo a morte, né, envelhecer, tudo isso começou a acontecer, tá? Não da maneira que a gente entende, mas começou a acontecer. Então, estima-se, né, inclusive Adão de fato morreu na Bíblia, e depois, aonde ele foi parar, nós não sabemos. Mas, praticamente, é o seguinte, ó, você vê que os caras viviam mil anos, Noé, Melchizedek, Lamech, Adão, tudo de 900, tantos anos, 700 anos, e o calendário deles é um calendário cíclico lunar, que corresponde às estações do ano. Então, é o mesmo calendário com a gente, só com pequenas variações. Então, os caras viviam mil anos, e na era pré-deluviana, segundo Gênesis 6, devido à iniquidade do homem, o meu espírito, porque o espírito humano é de Deus, ele foi criado por Deus, não contenderá ao homem mais do que 120 anos, os seus dias serão 120 anos. Então, o ser humano vivia mil anos, e próximo aí do dilúvio, passou a viver 120, ok? Nós tivemos o período renascentista, muitos dizem que os seres humanos, na época antiga, morriam com 30 anos, isso é mentira. É claro que existiam pestes, grandes problemas nas cidades, cidades, mas as cidades não eram muito bem povoadas, a galera morava mais no campo, só que a idade média do ser humano no período renascentista era 90 a 100 anos. O ser humano vivia praticamente 90 a 100 anos, e hoje a nossa geração é 60. Por exemplo, você tem tataravocel que vive 90 anos com saúde impecável, 100 anos com saúde impecável. A nossa geração, com 40 a 50 anos, já começa a ter câncer, já começa uma degeneração do DNA, doenças inexplicáveis, então a nossa geração, com 60 anos, já está ficando podre, já os ossos vão ficando quase pó. Se você não tomar conta do seu corpo, e começar um processo de homeopatia, de limpeza realmente pesada, você com 60 anos, você está nas cadeiras de roda. Então o ser humano com 60 anos hoje, está degradado. E se você continuar com essa projeção, assim como eu fiz no primeiro quadro, você vai ver que o ser humano, a próxima idade dele, máxima é 35 anos. Então, olha só, esse é o fruto dos anjos caídos, você que, não você, mas quem for cultista, e gosta de assistir os meus vídeos, parabéns, você é um otário, porque você está confiando sua vida, em ouro de tolo, desses anjos caídos, nos quais, nós tínhamos 60 metros de altura, passamos a ter 1,80, nós tínhamos mil anos de vivência, passamos a ter 60, e daqui a pouco, 35. Então, simplesmente, esse é o fruto proibido mesmo, Deus proibiu esse conhecimento, porque é um conhecimento maléfico, teve algum, eu pergunto pra você, teve algo produtivo, que saiu de Lúcifer, pra nós? Nada, só simplesmente, nós adentramos numa dimensão, que simplesmente desconhecida, que sofre, tem medo, o mundo jaz no maligno, você, nós, decaímos a nossa altura, a nossa virtude, glória, decaímos a nossa longevidade, porque o ser humano, ele pode ser o cabaré que for, mas se o ser humano viver mil anos, dificilmente, ele vai começar a fazer tanta cagada, faz, faz cagada, mas chega um certo tempo, que ele tem maturidade espiritual, então, tudo, graças ao medo disso, tanto, a altura do ser humano, foi abaixada, pra não confrontar os anjos, quanto a idade, foi abaixada, pra não obter, ele tem salvação, então, é isso que vem fazendo conosco, tá, é isso que eles vêm fazendo conosco, o nosso DNA, vem sendo mudado, não sabemos como, se eles colocam um lozinho na água, se eles aplicam alguma porcaria na gente, não fazemos nem ideia, e eu também nem quero entender isso aí, mas, o fato é, como Jesus Cristo mesmo dizia, pelos frutos, vos conhecereis, e o fruto que eu percebo aqui, é que anjo caído, só trouxe prejuízo pra humanidade, só trouxe prejuízo pra humanidade, não teve nada de produtivo desses caras aí, tá, e agora no final desse vídeo, eu queria fazer um desabafo pra você, por que que eu quero fazer um desabafo pra você, bom, eu não vou dizer o nome do cara, e não vou dizer o nome do canal no Youtube, não vou dizer que eu não quero criar contenda, mas, se você se ausentar de pregar o Evangelho, pregar a luz, vem as trevas e toma o lugar, né, e o cara começou livre, né, de solta, as suas heresias, já começou a misturar o cristianismo com o Islã, né, porque Abraão faz parte, e o Moisés também faz parte do Islã, mas não porque eles simplesmente são os semeadores do Islã, longe disso, a cultura deles é outra, mas os caras se intensificam com isso, e outra coisa, estão descredibilizando todo momento Jesus Cristo, né, então não vou dizer o nome do canal, o cara começou a comparar, simplesmente o cristianismo ao satanismo, porque o cristão faz caridade, olha o nível de insanidade, né, Cristo veio, ele simplesmente, a vida de Cristo na Terra foi caridade, meu irmão, chegava gente cego, ele curava, e quando ele pregava o Evangelho, os apóstolos falavam com ele assim, mande esse povo embora, não temos como alimentá-los, e Cristo fez multiplicar pão e peixe, então você vê que a obra de Cristo é caridade, e os caras querem o que? Tirar a caridade de você, primeiro eles tiram o nome de Jesus, porque Jesus, eu sou, ou Jesus em francês, em aramaico, Jesus, ou em grego, antigo, latim, Jesus, que significa, eu sou, que é o nome que se revelou em Moisés, eu sou, que sou Jesus, Jesus, eles tiram de você, aí pega um deus mesopotâmico, cujo nome é Baal, você o conhece bem, mas que em culturas antigas, em épocas vindouras, a gente está falando aqui de uma era prédio Vian, foi conhecido como Yahua, cujo rituais de Salomão, de aprisionamento de demônio, ensina a aprisionar Yahua, eu nunca vi aprisionar Deus, aquele que conseguia aprisionar Deus, meu amigo, você me conta a história, porque não se aprisiona aquilo que é onipresente, onipotente e onisciente, agora anjo dá para aprisionar, ser humano dá para aprisionar, o que você quiser, até como Deus falou com o Lula, no Jó que sofreu demais, quem consegue pescar o Leviatão com a mão, com o peixe, agora você pegar um anjo e aprisionar, como o Salomão fez no livro, Chave Menor de Magia Negra de Salomão, não dá, então aprisionar Yahua já mostra de cara, que aquilo ali é um anjo, e evidentemente, a cultura do judeu do passado, quando Moisés se peregrinou pelo deserto, Moisés subiu ao Monte Sinai, para receber os mandamentos de Deus, exo do 20, desceu do Monte Sinai, e veio também para piorar a situação, quando ele chegou ali embaixo, o povo com um bode de ouro, e aí simplesmente nessa blasfêmia toda, quando Cristo chega, e o profeta Isaías fala, explica, ó, Deus virá conosco, Ele se falará, Ele se comunicará conosco, foi predito isso, Isaías profetizou isso, João Batista preparou o caminho, quando Cristo chega, ele fala assim, todos que vieram antes de mim, são ladrões e salteadores, coloca na tua cabeça, todos que vieram antes de mim, são ladrões e salteadores, ponto número 1, a outra frase que Cristo falou, ninguém viu a Deus, senão o Filho, que revelou ao mundo, então você vem conhecer a virtude e a glória de Deus, porque Jesus Cristo esteve na terra, então quem era esse que comunicava com os outros do passado, sendo que somente Cristo o conhecia, está entendendo? Aí você começa a entender essa porcaria de bode de ouro do passado, aí você começa a entender, aí chegaram os fariseus e falaram assim com Cristo, preste bastante atenção para você entender, nós temos como pai Abraão, nós temos como pai Abraão, esse é o nosso pai, Cristo falou e profundamente disse, vocês tem como pai o diabo, diabo, está bom? Então presta bastante atenção no seu nível de idolatria, porque a vida é uma só, e se você fizer a escolha errada, já era, o profeta Isaías da antiga aliança mesmo dizia, e combateu muito essas heresias do passado, ele mesmo disse, buscar a Deus enquanto ainda é possível, alcançar a misericórdia enquanto ainda é possível, porque depois de morto, é o mar das lamentações, o inferno chama lar dos arrependidos, não é à toa, porque não dá mais para reverter o que você fez no passado, então toma muito cuidado, e tem uns caras aqui falando isso, que por você fazer caridade, aí ele compara as seitas secretas, as seitas horrorosas que existem por aí, que se autonomeam deuses da terra, compara eles que fazem caridade, os satanistas, com o povo cristão que está nas igrejas, e o cara quer combater as igrejas, não, porque é o templo de pedra, não sei o que, eu vou dizer uma coisa para você, é muito melhor você estar em uma igreja de pedra, cujo objetivo é simplesmente reunir, ali onde estiver dois ou três falando sobre mim, ali eu estarei, é muito melhor você se reunir, e cantar, louvar a Deus, estudar o evangelho, do que você entrar no YouTube, e começar a ver canal falando, que Deus coabitou com o Espírito Santo, e deu origem a Jesus, que Jesus teve família, fugiu para o próprio negócio, o cara começa, toma cuidado com aquilo que você assiste, toma cuidado meu irmão, não tem essa história de vai dar grau no céu, está entalado mesmo, está entalado isso aqui, não tem essa história de, ah vou dar grau no céu, vou dar grau, não tem isso de botar Jesus na garupa não, a gente brinca aqui, é para você poder, programação preditiva, para você lembrar, que não pode fazer essas coisas, não pode ser herético, então o cara vem descredibilizando Jesus, eu venho aqui, tiro a pedra, das suas costas, de toneladas de peso, ensinando o amor de Cristo, a caridade por Cristo, amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo sobre a si mesmo, isso resume isso do 20, e vem aqui, enfia uma pedra nas suas costas, e começa a falar que o DNA, por exemplo, humano, se ele for positivo, está ok, se ele for negativo, simplesmente você não vai alcançar a sua ação, outro diz, aqui no Youtube, que não importa as suas conquistas, não importa o seu arrependimento, que simplesmente, se você não for predestinado, você não é salvo, então o Youtube é o mar de heresias, é o mar de heresias, é mais fácil você pegar uma Bíblia, entregar no zoológico, para os macacos, e você aprender a Bíblia, do que tentar aprender com esses Youtubers aí, tá, por isso que eu não quero falar de Bíblia aqui no meu canal, porque simplesmente, eu não me acho nem digno, de falar, aí toda vez que me perguntam, então eu vou aprender a Bíblia por aonde? Vai estudar, pega a Bíblia e estuda primeiro, é o ponto número um, ponto número dois, comece a congregar, vá para uma igreja física e congregue, encontre pessoas com a mesma fé que você, porque isso é o tesouro do mundo, tá, agora se você acha que o Youtube vai te ajudar, tem o Caio Fábio, que fala 90% bosta, né, mas o cara, ele é um engênio, quando se trata de decifrar a Bíblia, ele é um cara que, sim, ele é um gênio na Bíblia, isso é incontestável, é incontestável, tá, a história que ele falou de chave hermenêutica, é incontestável, é o cara que decifra a Bíblia, mas a sua opinião política é uma porcaria, agora, tem o Caio Fábio, tem o Luciano Subirá, que vem fazer um trabalho de evangelização aqui no Youtube, tem outros aí, meu amigo, tem outros caras que vão falar, o bom mesmo é você aprender a Bíblia em casa, né, e você congregar numa igreja, fazer amizade, chamar os caras para fazer um churrasco em sua casa, ou simplesmente fazer uma campanha de oração, e isso que é amigo de verdade, tá, comece a fazer, então tome cuidado com aquilo que você assiste no Youtube, tome cuidado, você pode perder a sua salvação, trocar Jesus Cristo por meio prato de lentilha, tome cuidado, tá, e se você chegou até o final, é porque o Espírito Santo tocou o seu coração para assistir, se o Espírito Santo tocou o seu coração para você chegar até o final, é porque você vem blasfemando contra Deus, há muito tempo atrás, arrependa-se e volte pelo caminho do apóstolo Paulo, o caminho de Jesus Cristo, e o verdadeiro Evangelho Cristão, caridade, amar o próximo como a si mesmo, e principalmente, amar a Deus sobre todas as coisas, amar a Jesus Cristo sobre todas as coisas, se você amar a Jesus Cristo arduamente, você começará a viver o Evangelho de Cristo, tá bom, viver no caminho de Cristo, e aí nós temos aí os Evangelhos, tá, os livros, as cartas de Paulo para te ajudar, tá, o Evangelho de João, e as cartas de Paulo para te ajudar, tá bom, bom, sou o Humberto Volts, vou ficando por aqui, espero que você tenha entendido, deixe seu like, inscreva no canal, semeador no canal, para que mais pessoas possam chegar a esse conteúdo, e se quiser conhecer o meu trabalho, tem um link aí na descrição, tá, você tem o meu contato pessoal, está com 50% de desconto, e você remove as amarras do sistema, tá, vou ficando por aqui, sou o Humberto Volts, forte abraço.